PTB. PTB, presidente. PTB orienta o voto não. Já reconhecendo aqui o trabalho que fez o relator, o deputado Felipe Carreiras, construindo um texto onde teve muito diálogo, muita participação, muito entendimento da importância que tem o setor turístico e cultural no que diz respeito ao volume de negócios e a garantia da execução de que todas as partes envolvidas no setor possam ter mecanismos de resultado de enfrentamento ao período da pandemia sem prejuízo a empregos, postos de trabalho, nem tampouco a devoção, o carinho, o gesto de atendimento ao cliente. Eu entendo que tanto o setor tem a preocupação de atender bem seus clientes, mas que nesse momento a gente precisa, e o texto traz isso, resultados específicos para que a gente mantenha o texto do relator. Portanto, PTB orienta não.